Olá! Bom dia! Tudo bem, pessoal? Quem aí é apaixonado pelas escuras, negras e afins? Gente, olha que linda que é LM240. Linda, 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 linda. É uma flor tripla. Ela é bem escura, chegando pro negro. Ó, tá vendo? Aqui tá bem calor, tá bem sol e ó como que tá a cor dela. Depois de uns dois dias ela vai clareando. Aí ela vai clareando esses risquinhos que tem dentro dela aqui, ó. Vocês conseguem ver? Deixa eu ver se eu consigo no zoom pra não perder a qualidade de imagem, ó. Ó, cê tá. Vocês conseguem ver uns risquinhos que tem dentro dela, ó? Essa é LM240. Olha que linda. Linda, linda, linda. Aqui nós estamos tentando polinizar ela. Vamos ver se a gente consegue pegar algumas sementes dessa lindeza aqui. Linda, linda, linda. E aí eu vou mostrar no vídeo de hoje bastante flores que abriu aqui pra vocês irem anotando os ID's, né? Os nomes. Ó, essa daqui é a Red Pony Bouquet. Olha o tanto de flor que ela dá. É um vermelho bem tenso, ó. Bem, é um vermelho bem aberto, tá vendo? Bem vermelhão mesmo. Linda, né? Linda, 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 ó. Ó, é quase o vermelho do meu esmalte, tá vendo? Bem linda. E é buquê. Ó o outro buquê aqui. E todos os galhos ela vai dando assim, buquêzinha. A branca buquê, ó, ó como que vem vindo esse buquêzinho aqui da branca. Linda, 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 linda. Eu quero mostrar uma nova aqui que floriu pra vocês. Ó, aqui no modo geral estão todas florindo, tá vendo? Lindas, 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 todas elas. Eu vou ver se eu mostro algumas aqui nos detalhes pra vocês. Vamos ali que eu quero mostrar uma lindeza que abriu hoje. Que eu vou, ó, vamos ver se eu puxo o zoom aqui pra chegar mais pertinho. Olha que linda essa lindeza aqui, gente. Que linda essa lindeza. Gente, essa é a Miss Rondônia. Olha essa cor que linda. Linda, linda, linda. Ó. É como eu mudei ela de vaso recentemente. Ó, tá vendo? Aí algumas flores, às vezes, ela tava difícil pra vir a flor certinha. Por quê? Por causa dessa mudança de vaso. Ela veio de viagem, né? Ó, pode ver que a plaquinha é de fora. Então, ela veio de viagem. Porque veio sem estar no vaso, sem substrato, sem nada. Então, ela sobe aquele pequeno estresse da viagem, né? E aí, as primeiras flores saiu meio rasgadinha. Mas aí, agora, ela já tá voltando ao normal. Ó. Ó, que linda. Aí, eu venho fazendo uma adubação. Dando bastante alimento pra ela. E deixando ela quietinha, sempre nesse mesmo lugar aqui. Porque aí, ela vai acostumando com o sol. Com o jeito novo da rega. Ó, aqui tem alguns botões que ainda tão rasgadinho, tá vendo? Mas aí, aqui, os novos já tão vindo inteirinhos, ó. Linda, 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 linda. Miss Rondônia. Linda. Tem Miss Rondônia, tem Barcelona. Todas essas lindezas. É... Deixa eu ver mais alguma flor aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, a Nani. Linda, a Nani. VT006, que é esse branco rajadinho de rosa. Que é o White Rose. A Nancy tá florindo. Nancy eu tenho. White Rose eu também tenho, tá? Disponível pra venda. Miss Rondônia, eu tenho que ver. Eu acho que eu tenho duas ainda, Miss Rondônia. Ó, que linda. Linda, linda, linda. Nancy. Essa Nancy. É bem grandona. A Bipolar. Bipolar é 9. Eu ainda não tenho pra venda, tá? A Bipolar ainda não. Ali em cima é o buquê da Capixaba. Capixaba eu tenho. A Dalila. Tá cheia de flor. A Dalila. A Dalila dá muita flor, né? A Zoe também. Tá cheia de flor. Ó quanta flor que tem na Zoe. A Amarela dobrada. Tá com flor. Linda, linda. A D130 tá com flor. A D130 não para. Caiu todas as folhas com a mudança do tempo, que aqui choveu. Caiu todas as folhas. Mas as flores, ó. Permanece aqui. Lindonas. Zoe. Linda, linda, linda. Zoe. Quiabo tá com flor. A Maçã do Amor, gente. Que linda que tá a Maçã do Amor. Cheia de flor. Deixa eu ver se eu viro o vaso dela. Aquela... Na hora de regar ontem, eu acabei virando. E não desvirei. Deixa eu virar a plaquinha aqui. Ó, Maçã do Amor, HU32. Ó. Ó que linda a flor dela. Linda, 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 linda. Ó. Linda, linda, linda. HU32, a Maçã do Amor. Linda. Caiu uma flor aqui, ó. Vou ver se tem pólen. Já vou polinizar. Tem mais aqui, a HU85, que é a chiquinha. Ó a chiquinha, que linda. Bem amarelinho o miolo. Ó. Linda. Ó a parte de dentro. Que linda. Ó como que tá a minha matriz. Ela é bem pequenininha. Ó o tamanho que já cresceu. Tá linda, né? A peone. A branca tripla. Olha que branco, gente. Branco, branco, branco. Tá? Tá aqui no sol. Ó. Essa aqui já tá bastante tempo aberta. Você vê que não ficou rosa. Permanece branca. Linda, linda, linda. Aqui a luna. Essa é a luna. A luna eu consegui polinizar. Olha a vagem dela. Tá vindo uma vagem aí. Vão ver as sementinhas, né? Que flor que tá. Aqui a triple flamingo. Ó. Abrindo hoje. Que linda. Bem escura. Ó. Triple flamingo. Deixa eu voltar o zoom aqui. Senão eu não consigo mostrar direito. Ó. Triple flamingo. Tá linda. É um vermelhão bem bonito. Com essas bordas escuras aqui, ó. Aqui tá abrindo hoje, ó. Não vou forçar, porque como ela é tripla, ela acaba rasgando, que a pétala é bem grandona, né? Já abriu duas camadas. Agora vai abrir mais essa hoje. Vai abrindo. Linda. Linda, linda, linda. Triple flamingo. Passionate. Tá com flor aqui, ó. Essa é perfumada, gente. Gente, que linda. Passionate. Vamos ali que eu quero mostrar. Olha a RO700 abrindo novamente, ó. Que linda. Vamos lá embaixo. Vocês querem ver as flores lá de venda? Tem que aproveitar o instante que os pedreiros ali parou, desligou a bitorneira. E aí dá pra mostrar pra vocês. Ó. Aqui a Sunday. Toda florida. Essa é a minha matriz. Mas vamos ali que eu quero mostrar as de venda. Aqui embaixo eu já saio do sol. Porque agora de manhã o sol já tá quente, 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 quente. Santa Claus. LM827. Abrindo flor aqui. Azoi. Ó, que eu falei pra vocês que eu tenho azoi. Tem enxerto dela aqui. Branca buquê. Tem enxerto dela aqui. Tem uma Golden Fight abrindo flor hoje, ó. Até amanhã tá bem abertona. Golden Fight é perfumada, gente. Golden Fight. O padrão de tamanho comercial, ó. Tá padrão, tá? Show, show, show. Uma ou outra que é lançamento, às vezes, tá um tamanho menor. Mas a maioria eu tento pegar o maior que eu encontrar. É sempre a maior que eu encontrar. A osola, ó. Faz tempo que eu não encontrava a osola. Consegui encontrar uma osola. Olha o tamanho dela. Tem um caldex grande aqui dentro. Só não levantou ainda. Já tá com botão. Todas as ponteiras com botão. Tá vendo? Osola. Só tem uma osola. Mas consegui. É, HU07, Patuma, aos tamanhos, ó. Tamanho bom. Eu sempre procuro trazer com bastante galho alto. A não ser que não tenha mesmo, viu, gente? Se for lançamento, você acabou de fazer o enxerto, a Dalila, ó, que linda. Então, aí, a gente não tem opção. Mas quando a gente tem opção, eu sempre busco, eu sempre pego a maior que tem. Ó, que linda. Sunny Bunny. Bem amarelo. Bem amarelo. E ela é tripla, tá? Ó, tá abrindo hoje essa flor aqui, ó. Ela é tripla. Linda, linda, linda. Headpone buquê tem aqui, ó. Ó, dois galhos da Headpone. Igual a minha lá, ó. Tá vendo? Aqui é o Wonderland. Tá abrindo mais flores. Ó o tom de botão. O Wonderland. Aqui a Lamborghini. Ó, que linda que tá a Lamborghini, gente. Cheia de flor, cheia. Cheia, cheia, cheia de flor. Tem torta de pêssego. Vamos ver mais aqui. As que estavam aqui já acabou, ó. Tá vendo? Aí, conforme vai subindo tudo pras bancadas aqui, conforme vai ficando buraco nas bancadas, é a hora de buscar mais. Então, aqui, ó. Purple Like. Eu vou falar os nomes no modo geral pra vocês verem, tá? HU11, HU21, D130, Pompom Buquê, Triple Flamingo, Meeting Love, que é a varia gata de flor vermelha dobrada, tá? TS-316, ainda tá aqui. Muita gente, Cris, eu quero, Cris, eu quero. Mas tem que esperar virar o cartão, tem que esperar virar o pagamento. Tá aqui. Eu não posso reservar se não tiver pago, né? Então, ela tá aqui ainda. Quem chegar primeiro, ó. TS-316. Tá aqui ainda, bem grandona. Aqui, a Baronesa, tirar essa flor queimada, ó. Baronesa, bem linda. Maravilhosa, Baronesa. Tem A-121 ainda, Baronesa. HU16. Mohana. Cinderela ainda tem. As pretas aqui, ó. São todas as pretas. Aqui começa a Bia. Tem L26, Grape Amarilles, Patuma, Dara, Purple Like. Aqui embaixo tem D239. Ah, tem daquelas dos Barões, ainda tenho, tá, gente? Aqui, ó, dos Barões. É BRD16, ainda tenho. Brida Albuquer, L27. Mademoiselle, tá bem grandona, Mademoiselle. Look Pink, VT05, Torta de Pêssego, Kawaii. Ó, chegou duas Kawaii aqui, tá bem bonita a Kawaii. Swallow, ainda tenho. Picasso, que é uma obra de arte linda. A Picasso, ela é tripla. Aqui embaixo tem a branca tripla. Olha o tamanho da branca tripla, igual a minha lá, que eu mostrei pra vocês, ó. Tá bem grandona. As duas tem dois galhos. Essa aqui já tá com botão. Vamos tirar esse botão aqui, ó. Aqui, o que que eu tenho? Tem mais uma Swallow, tá aqui. E tem Vitória. Swallow, gente, tá bem bonita, ó. Bastante galhos, tá? Difícil de encontrar Swallow grande assim, com galho comprido. Que a Swallow tem um crescimento mais lento, né? E foi uns achados. Então, aqui, ó. Chapadence, R19, LM884, T15, Mickey, Golden Cicada. Tá sem flor, gente? Mas ainda tenho, tá? É porque, às vezes, eu não mostro alguma cor aqui, porque tá sem flor. E eu gosto muito de mostrar as flores. Ah, ele ligou a máquina. Vamos ver se vocês conseguem me ouvir, mesmo com esse barulho no fundo. Ó, Golden Cicada, Torta de Pêssego, Gold, Heavy Gold Buquê, Sunny Bunny, Lamborghini, Barcelona, ainda tem, Wonderland, Black Love, Shalom, Estrela Púrpura, LM240, que é o que eu mostrei no vídeo inicial, RT16. Ó, Miss Rondônia, acabei de encontrar aqui, tem mesmo, tá? Miss Rondônia ainda tem, Infinity ainda tem, Star Clust, Shib Maruco, Peone, JH159, Ozola, deixa eu ler ali. A TW07 é a Pearl Prince, é bem amarelo forte. NR12, Julie, Caroline, Céu Estrelado ainda tem, Santa Claus, Branca Buquê, Sansão, Rihanna, Coca-Cola, Queen High, essa é linda, hein, gente? Tem a Etna, Maçã do Amor, Golden Fight, Branca de Neve, LM827, Elizabeth, EV100, Sultão, Silvana, HU46, que é a Caroline com dois L's, Fida Mãe, que é lá da Polônia Grádia, Fida Mãe ainda tem, Double Star, Quiabo. Então, assim, o nosso catálogo tá recheado de cores lindas, lindas, lindas pra vocês, tá? Você aí que coleciona, você aí que tá montando seu catálogo de cores, aproveitem, aproveitem os tamanhos que eu tô tendo hoje, às vezes eu vou buscar e encontro só tamanho menor, e assim, os tamanhos que eu tenho aqui disponível hoje, olha só, a altura do galho. Todas essas aqui, ó, são tamanho comercial, tá? São as mais em conta, e olha o tamanho dos materiais genéticos que eu tô tendo aqui hoje. Tá vendo os galhos? Os galhos bem alto, tá bem especial, então aproveitem, tá? Porque às vezes, de uma outra vez que eu vou buscar lá, não tenho, não encontro com galhos tão altos assim, seja aquele padrão de venda normal, né? Porque o padrão de venda normal é com enxerto menor, normalmente todas as lojas por aí, lojas que vendem, são assim. Começou a crescer, eles já cortam, já levam pra fazer mais enxerto. E aqui eu consegui pegar esses materiais genéticos aqui, ó, os galhos bem grandes pra vocês, tá bom? Então, assim, tô aí disponível no WhatsApp, eu sempre deixo o número do WhatsApp anotado na descrição do vídeo, tá? Pra quem ainda não tem o WhatsApp aqui da loja, tô aí atendendo no WhatsApp, mando o catálogo, tiro as dúvidas, mostro tudo direitinho, a gente vê o valor do frete, como que faz pra enviar aí pra vocês, tá? Eu envio pra todo lugar do Brasil, se vocês quiserem tamanho grande ou tamanho adulto, matriz, igual as minhas assim, eu tenho também, tá? O vídeo de hoje eu mostrei só de tamanho comercial, pra o vídeo não ficar tão longo, mas eu tenho também tamanho grande, adultas, é só me chamar no WhatsApp que eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então é isso, gente, uma excelente semana, que seja muito abençoada por Deus e que vocês tenham muita saúde e muita alegria no coração. Beijinho, tchau!